Olá gente, tudo bem? Aqui é o Claudio Lojão X com muita novidade pra vocês, como havia dito pra vocês no último vídeo Tá chegando muita coisa pra nós aí, tá gente? Olha as calças jeans que nós trabalhamos, tá? Material de ótima qualidade, R$ 45,00 no atacado Dependendo da quantidade, podemos estar conversando preços e valores, tá ok? Então é isso aí gente, olha que lindas Uma mais linda do que a outra, tá? Com muito elastano, tá gente? Essas nossas calças, elas tem no mínimo 3% de elastano Estica muito Gente, eu vou mostrar pra vocês como que essas calças esticam demais, tá? Muita lycra Ai Tiffany, olha só pra isso Pode soltar Tiffany, viu? De novo Ó, isso é uma calça 40 Olha só o tanto que a calça estica, gente Muita lycra, tá bom? Só pra vocês aí Olha só, 45 no atacado, tá gente? Dependendo da quantidade que você queira Podemos estar melhorando o preço Com certeza, tá ok? Nesses valores, você pode escolher as numerações que você quer As lavagens, as estampas, tudo certinho Estampa não, lavagens, né? E tá fazendo seu pedido Enviamos pra todo o Brasil via correios Frete por conta do cliente, tá? E também faço entregas Pessoalmente na região nordeste Sul-deste, nordeste Nesse caso, o cliente só paga Quando recebe a mercadoria Ok? Olha aí, olha as blusinhas que top também Show de bola Lindas, lindas, lindas Temos uma variedade grande de produtos aí É isso aí, gente Vamos sair do comodismo Vamos investir Porque se você não investir Você não vai ter resultados Pensa comigo Às vezes nós vamos pra uma balada aí Pra um determinado passeio Gastamos 200, 500, mil reais Foi embora esse dinheiro Se você investe esse dinheiro em roupas Você no mínimo dobra o seu valor Por exemplo, 500 reais você investiu Você tem que fazer no mínimo mil Investiu mil? Tem que fazer no mínimo dois Tudo depende do seu desenrolar Tá ok? Olha só Lindas E tá chegando muito mais, tá gente? Gente, cuidado Que às vezes o vídeo já tá aí há algum tempo E quando vai chamar a vendedora Já não tem mais as mesmas calças, tá? Ela vai mandar pra você O que tem disponível na loja Mas é tudo nesse estilo, tá gente? Olha gente Também trabalhamos com a marca Gangster Sempre aproveito pra falar da Gangster Olha aí, ó Polo, tá? Original Olha que bacana Etiquetinha aí, ó Show de bola Tá bom? Bermudas também Tá? Muito show de bola essa marca, gente Tá? Esse produto Gangster é original Tá ok? Nós só trabalhamos com esse produto original Tá? Ó Etiqueta Por dentro também, ó Ó lá dentro, ó Tá vendo, gente? Ó Às vezes a pessoa fala do preço e tal Mas tem que saber que tá um produto original Equivalente às mercadorias importadas Tá bom? Gente, é Se inscreve no canal Se você não for inscrito Clica no sininho Deixa seu comentário Isso é muito importante Pra sabermos Pro YouTube entender Que você tá gostando dos nossos produtos E tá mandando mais vídeos pra você Tá bom? Gente, a partir do dia 27 do 4 de 2019 Estarei fazendo entregas São Rio de Janeiro Espírito Santo Bahia, Sergipe, Alagoas Pernambuco, Paraíba Rio Grande do Norte E Ceará Nesse caso O cliente só paga Quando recebe a mercadoria Diretamente por mim Entrega sempre em rodoviária E aeroporto Tá? Então todos os estados aí Em Minas Gerais também E até em São Paulo, gente Dependendo da localidade Que você está O valor da sua compra Podemos entregar pessoalmente E você só paga Quando recebe a mercadoria Tá bom? Digita Lojão X Oficial no Facebook Lojão X Oficial no Instagram Lojão X Oficial no YouTube E você vai ver muitas fotos Muitas novidades lá Tá? Chama o número Que está escrito Cláudio E fala assim Cláudio, salva o meu contato Que eu quero ver fotos No seu status Eu posto muitas fotos E novidades No status meu também Do WhatsApp Tá ok? Então gente Um forte abraço a todos Segue a gente aí Procura ver os nossos vídeos Para você entender Como funciona o nosso trabalho Para você poder Estar chamando a vendedora Para poder estar agilizando O atendimento Tá ok? Peço paciência Muita gente que chama a gente aqui Do Brasil inteiro Tudo isso aí Graças a Deus Olha o trabalho honesto E transparente Que fazemos Porque tem muita gente Que posta foto Posta vídeo Mas não mostra a cara E aqui gente Aqui eu mostro a cara Não tenho nada a esconder não Ó Minha cara tapa Eu dou Desafio aparecer alguém Que fala assim Eu fui lesado Pelo lojão X Eu perdi um centavo Com o Cláudio Tá? Desafio aparecer alguém Que se aparecer Vai ter que provar Se não provar Eu vou processar Tá ok gente? Um forte abraço a todos Tchau Tchau Tchau